Google e Facebook espionam você através das câmeras. Vamos descobrir? Todo telefone celular tem câmeras acopladas. Elas servem apenas para fotos, vídeos e reuniões? Ou servem também para ler os seus pensamentos? Outro dia lembrei de quando eu era criança. Isso na década de 1980. Meu pai dizia que eu podia começar a minha vida trabalhando como engraixate de sapatos. Assim eu teria o meu dinheiro e poderia comprar o que quisesse. Lembrei-me dessa cena de 30 anos atrás e fazia isso enquanto olhava o aparelho celular. Horas depois, nas notícias do Google, surge uma imagem igual a essa que você vê na foto. Logo pensei, como isso seria possível numa época em que nem existia telefone celular? Aí eu gravei um vídeo para o TikTok falando que eu pensava em tais coisas e elas apareciam para mim no telefone sem que eu mencionasse uma palavra sequer. O vídeo teve mais de 9 mil visualizações e mais de 180 comentários. Todos diziam que o mesmo acontecia com eles. Aí teve um comentário que me chamou a atenção. Dizia que nossos olhos falam se imaginamos e a câmera do celular grava as imagens que pensamos. E isso é PLN, que é Programação de Linguagem Neural. O que me fez despertar mais atenção para isso? Na recente série da Netflix, Resident Evil tem algo um pouco pior. Um novo medicamento chamado Joy, que poderá influenciar... Dá licença, gato. A atenção e o comportamento das pessoas. Tudo por uma sequência de gatilhos. Sinais escondidos, adicionados em sites ou apps que impediriam ao usuário de Joy, aí no caso da Netflix, de desviar a sua atenção do que está sendo enviado para ele. A agente diretora da Umbrella diz claramente no terceiro episódio da série que Google e Facebook trabalham com os olhos e a Umbrella trabalharia com mentes. Seria legal você assistir a série para você conferir o que eu estou falando. Como isso pode influenciar as eleições se for verdade? Suponhamos que nossos olhos projetem as imagens que criamos em nosso cérebro e as câmeras dos celulares capturem essas imagens projetadas pelo nosso cérebro. Relacionado com tudo o que já tem na internet, nos mostre o que estávamos pensando com o intuito de clicarmos em um anúncio qualquer. Se isso for verdade, pegue seu telefone, olhe para a tela e se imaginem digitando na urna eletrônica o número do seu candidato. Isso pode gerar um resultado antecipado das eleições. Mais do que isso, se isso for verdade, pode ser um banco de dados valioso e ser vendido para partidos políticos. Com isso, e em mãos, os projetos de campanha eleitoral podem ser criados de acordo com o que cada um de nós pensa, atingindo diretamente a todos. Se isso for verdade, é seguro que pode revelar qual a sua posição política. mesmo que você afirme ser do lado A, pode ser o lado B. Se isso for verdade, já temos o resultado das eleições e todas as pesquisas podem ser mentirosas. Se isso for verdade, suas intenções podem ser monitoradas por empresas e pelo governo. Saber se você tem intenção de machucar alguém ou quais ações pretende comprar ou vender na Bolsa de Valores. Se isso for verdade, imagine o que a Tesla, empresa do empresário Elon Musk, conseguirá conhecer sobre nossos pensamentos com sua rede de satélites Starlink. Se isso for verdade, eles podem saber com quem você realmente deseja conviver, se aproximar ou se afastar de pessoas. Podem manipular as nossas ações ou controlar nações inteiras. Se isso for verdade, não é só espionagem, é invasão além da privacidade. É mais que crime, é algo que eu não sei definir, mas se você sabe, então por favor, escreva nos comentários a sua opinião. E se você se sentiu ao menos intrigado com isso, pesquise a respeito e me ajude a entender melhor. Que Google e Facebook rastreiam tudo o que fazemos nas redes já é de conhecimento geral. O negócio é saber se as câmeras dos celulares podem capturar as imagens que projetamos na nossa mente. E se puder? E se isso for verdade? Obrigado. Obrigado.